Gente, sem acreditar, se for verdade, eu acho que o Brasil todo vai ficar indignado. Mane aguentou torcida na pressão em cima dela, a família, vários retos na internet, vários ataques, racismo. E se fizeram isso com ela, é uma tremenda de uma sacanagem. Eu tô sem acreditar, viu? Eu espero que seja mentira. Tô querendo até ir no aeroporto amanhã pra ver se realmente Mane não vai estar com o Davi. E se aconteceu realmente, eu acho que o Brasil vai estar com o Mane, viu? Porque eu estou com o Mane. Eu paro de seguir o Davi, se ele fez isso com ela. E vocês, qual a opinião de vocês? Eu espero que seja uma mentira da Globo pra mídia. Que não aconteça isso de verdade. Porque senão o Brasil vai ficar indignado. Davi e Mane Rego não estão mais juntos. Uma notícia triste pra quem torcia pelo casal.